Muito obrigada por ter deixado eu fazer isso também, descontar da minha raiva. Ué, não entendi, mas por que você fez isso daí? Ah, coisas da vida, né? A gente... Acontece muita coisa com a gente que a gente nem entende o porquê que tá acontecendo. Hoje simplesmente levei um bolo do meu noivo, era pra ele estar aqui, e ele não veio, eu simplesmente fiquei aqui sozinho. Poxa, que pena, sinto muito. É uma moça tão bonita como você, né, ter acontecido essa situação. Mas eu também tô passando pela mesma situação, né, porque eu tinha marcado com a minha noiva e eu tentei ligar pra ela, mandar mensagem e ela não me responde, não me atende, né. Tinha marcado com ela aqui pra gente sair, dar uma volta e ela sumiu, né. E eu até tinha comprado esse presente pra ela, com tanto amor e carinho, né, e... Tava até pensando em dar pra ela, só que, sei lá, o que aconteceu. Nossa, bem complicado essa situação, né. Comprou com tanto amor e carinho esse presente pra ela te dar o bolo, é complicado. Mas pelo menos serviu de alguma coisa, pra gente descontar a nossa raiva, né. Mas agora eu preciso ir. Ei, espera, espera um pouco. Ei, espera, já que a gente tá aqui, porque a gente não, sei lá, não conversa um pouco, não sai dar uma volta, tomo sorvete, alguma coisa, o que que tu acha? Não, não, eu preciso ir mesmo. Não posso, eu preciso ficar um pouco sozinha pra você pensar, andar um pouco. Ei, por favor, eu tô precisando conversar, você também. O que você acha da gente dar uma volta? Não custa nada. Vamos, só um pouco. Tá bom, vamos então. Vamos? Vamos? Ai, ai. Nossa, foi tão bom passar o dia com você hoje. Fazia tanto tempo que eu não passava o dia com alguém assim, sabe? Não? O que você tá fazendo? Nossa, me desculpa, eu acho que acabei interpretando mal as coisas, desculpa mesmo. Foi bom ter passado o dia com você também, mas eu sou compromissada, eu não posso. Aliás, eu tenho que ir, tá bom? Ei, espera. Nossa, mas você me deu um beijo. Sim, mas foi no rosto, não foi na boca. Nossa, mas por quê? Então, eu te dei aquele beijo como forma de agradecimento pelo dia que a gente passou juntos, se divertimos bastante, não é mesmo? Aliás, e aquele presente que você comprou, não era pra você entregar pra sua noiva? Ah, sim. Então, aquele presente lá eu comprei pra minha noiva, né? Mas fazer o quê? Então, se você comprou pra ela, leva pra ela. Não fica assim com ela. Tenta se acertar com ela, conversar com ela, né? Não é isso? Você não ama ela? Então, vai lá, conversa com ela, resolve tudo isso. Então, eu já até tentei fazer isso, só que nunca dá certo, sabe? Tentei conversar, tentei de tudo, mas... Sei lá, é muito difícil essa situação, porque ela nunca tem tempo pra conversar, nunca tem tempo pra mim, não tem tempo pra nada pra gente. Realmente, tá bem complicado as coisas. Ah, eu entendo, né? É complicado. Toda relação tem uma fase muito difícil, né? De brigas, discussões, desentendimentos, mas isso é da vida, né? A gente tem que ir superando cada dia, porque passa. Mas tenta dar uma chance pra ela, conversar com ela. Sei que é complicado, mas tenta falar com ela. Ah, entendi. É, eu vou ver, vou ver o que eu faço, tentar dar uma chance pra ela. Mas, e... me diz você, você não tinha um noivo? O que aconteceu? Ah, o Rodrigo, ele só me quer como um troféu pra ele. É só pra sair, pra reunião de trabalho, de família, levar. Só pra fazer poses, sabe? Mas não tem amor, não tem nada. É uma vida envolvida só no dinheiro, né? E se ele faz isso pra mim, eu usufruo do dinheiro dele. Nossa, mas só por dinheiro? Você tá nessa relação só por dinheiro mesmo? Não, não faz isso não. Tem que ter amor, tem que ter carinho, só por dinheiro. O que você vai ganhar com tudo isso? Só questão de momento, de status, não vale a pena. Você tem que encontrar alguém que realmente tenha carinho por você, tenha amor, tenha atenção, não só por dinheiro. Então vai me dizer que você só prefere ter alguém por dinheiro do que por um amor verdadeiro? É isso mesmo? Olha eu aqui, em tão pouco tempo a gente já tá sentindo algo tão forte pelo outro, onde que envolve amor e carinho. É sério que você fala de amor? Claro que sim. Ó, Cinta, você é uma pessoa que em tão pouco tempo conseguiu fazer isso que muitas pessoas não conseguem fazer em um longo tempo. Você não sente a mesma coisa? Eu tô te amando, eu gosto muito de você, você não sente a mesma coisa? Ei, olha aquele passarinho lá. Você conhece a história dele? O passarinho é uma ave que quando ele encontra uma fêmea, ele cuida, ele dá amor, ele não abandona, ele fica pro resto da vida juntos. Eles se tornam um só ser. Aí quando eles morrem, eles não se envolvem com mais nenhuma fêmea, de tanto que amara outro serzinho. Não, mas eu preciso ir. Não, Valentina, aonde você vai? Não vai embora não. Valentina, não, Valentina, por favor. Valentina, espera. Ai, toda vez é isso. Sinceramente, eu tô cansada já, sabe? Amor, mas a gente precisa conversar, você não tem mais tempo, você não tem mais... Mas você não me escuta? Amor, por favor. Nossa, até isso agora, nem na minha mão você quer pegar mais. Oi, amor. Meu Deus, que demora. Mas eu tava me arrumando. De novo isso, é sempre a mesma história. Você quer que eu vá o quê? Igual uma desleixada? Meu Deus, primeiro você já não deixava eu te tocar, agora é isso? Vamos, vamos. Pronto. Era só o que faltava, agora você me trair, né? Traindo? Como assim? Tá louca, cara? Traindo aonde? Você acha que eu sou becha? Você acha que eu não vi o jeito que você olhou pra cá? Não, cara, mas ela... Ela não, cara, como assim? Você não viu o jeito que ela tava com ele ali? E aquele exemplo de mulher é o jeito que você tá fazendo, nem na minha mão você quer pegar... Ah, olhei? É coisa da tua cabeça. Você tá vendo coisa, não? Vamos subir logo. Ah, não sei que ficaram juntos também. Ah, fiquei nada. Você que deve tá fazendo as coisas aí. Você nem gosta mais de mim. Por que você tá alturada? Porque você tá alturada por mim. Ah, para, é coisa da tua cabeça. Vamos subir logo, você não quer entrar? Você tá se enrolando pra subir agora? Vai subir? Você não tá mais carinho, não dá mais atenção, você não faz mais nada. Ah, por favor, né? Por isso você arranjava um tipo pra estar me traindo, pra estar com outra pessoa, agora pode, né? É, mas você viu que ela deu atenção pra ele e você, você nem pra mim dá atenção mais. Então, fica com ela, já que ela dá atenção pra ele. Gente, sobe então. Tá louco? Só fica prestes pra brigar, não dá mais atenção. Só sabe fazer isso. Não fala mais comigo. Ah, aqui que não fala mais comigo, que lá que eu vou falar? Só que me faltava, eu vou olhar lá, eu tô do contornado, eu fico olhando pra outra mulher na minha frente. Aqui, olhando, é coisa da tua cabeça. Você acha que eu tô olhando pra outra mesmo? Olha, eu tô cega. Eu só vi o jeito que ele tava fazendo lá embaixo. Ah, aqui? Olha o tipo, ela tava tratando ele com amor e carinho. E você só fica me traçando... Ah, quer saber? Quer saber? Eu não te amo mais, você nem me ama, a gente nem se gosta mais. Só fica em briga. Quer saber? Acho que já deu a nossa relação, né? Quer saber? Eu acho que já deu mesmo. É, já deu, não tem nem mais conversa, a gente só briga mesmo. Você falou uma coisa que eu queria ter falado há muito tempo. Pra falar a verdade, a gente nunca se amou, né? Isso aqui eu acho que era só de fachada. Então, é bem melhor pra nós dois. É, sinceramente, não... Por favor, vai embora. Não, só vou pegar minhas coisas, vou arrumar, vou sair daqui. Não, tranquilo. Beleza, então. Por favor. Então tá bom. Não, olha, sinceramente, pra mim não dá mais. Olha só o que você acabou de fazer lá atrás. Sempre a mesma história. Entende? Parece que tá sempre fugindo de mim, que eu não te satisfaço mais. Já não me deixava mais eu te tocar. Já não tá mais fazendo sentido a gente continuar junto. Essa relação não tem porquê. Olha, vou ser bem sincera com você. Você só se importa com dinheiro. Só com isso que você se importa. Você nunca me deu amor, carinho mesmo. Ah, não. Não, você nunca me... Olha quanto tempo que a gente tá junto. Olha o tempo que a gente tá junto e você já me levou pra sair pra jantar e eu saí num parque pra sear. Já, se você não se lembra, já sim. Ah, tudo sabe o que que foi? Reunião de trabalho. Todos os jantares que você me levava era reunião de trabalho, não é? Quando que nós dois tivemos um jantar sozinhos juntos, nunca, você nunca me levou, tá? E agora você quer falar o quê? Que eu tenho que se doar mais pra você, sendo que uma coisa que você não faz é se doar pra mim, porque você só pensa em trabalho, você chega à tarde da noite em casa, você sai cedo, é tudo... a tua vida gira em torno do teu escritório, do teu trabalho. Só é pra isso. E eu? E eu fico como nessa história? Eu que sou narcisista. Sério mesmo, de verdade. Ué, você quer o quê? Você nunca me deu amor, nunca me deu carinho. Era só isso, você só pensava em dinheiro, acha que comprar uma roupinha, uma joia na loja vai resolver todos os seus problemas? Bom, em partes deveria, né? Que é o que você sempre quis. Não acredito nisso. Não, mas quer saber? Pra mim eu tô cansado. Mereço muito mais, então você... Ah, você merece muito mais? Que procure carinho com o outro, eu que mereço muito mais, eu preciso de alguém que me valorize, que me dê amor, não dinheiro, dinheiro e isso aí até eu posso conseguir trabalhando. Agora, amor, realmente você não tem, você merece alguém igual a você. Mereço mesmo. Com certeza, e eu mereço alguém igual a mim, tá? Tá bom então, adeus. Ai, ai, ai. Ah, você aqui? Oi. Oi. É, acho que dessa vez acabou tudo mesmo. Relação... Ah, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais amor, não tinha mais carinho, não tinha mais nada. E acho que agora eu não tenho mais volta. Ai, ai, eu tô bem triste, mas não adianta ficar com uma pessoa que nem gosta da gente, nem ama a gente, né? E eu sempre me dei tanto no relacionamento e ela nunca fez questão de nada. Não sei bem, então, mas tive um relacionamento bem ruim também. É... Complicado, né? A pessoa... Pois é. Tipo, só viver por dinheiro, só não dinheiro. Nunca... É como eu tinha falado pra você, dinheiro não vai resolver as coisas, tem que ter amor, tem que ter carinho. Realmente, tudo que a gente precisa mesmo é de alguém que valorize a gente, que dê amor e carinho. Nunca ficar com alguém por interesse, né? Porque não vale a pena. Não vai durar. Vai sempre ser só uma coisa por status mesmo. Nunca vai fazer bem a gente. A gente precisa encontrar alguém que ame a gente de verdade, que valorize, porque tudo vai ser um tempo perdido. Sim. Ai, é... Ah, tem uma coisa. Você deixou cair aquele dia lá, você acabou esquecendo. Minha pulseira. Sim. Sério? Você achou? Obrigada. Sim, achei. Ai, sabe? Essa vida, ela é tão estranha, né? Às vezes, a pessoa que realmente vai fazer a gente feliz, fazer o que a gente ama de verdade, a gente está bem na nossa cara, a gente não percebe. E aí, eu vou fazer o que a gente vai fazer. E aí, eu vou fazer o que a gente vai fazer. E aí, eu vou fazer o que a gente vai fazer.